A austeridade à socialista, mas também ouvimos o Primeiro-Ministro devolver esses ataques também ao líder parlamentar. Como é que vai ser o tom da reunião que vai ter com o Primeiro-Ministro no final da semana, depois deste debate? Olha, em primeiro lugar, gostaria de dar aqui uma palavra de felicitação à direcção do Grupo Parlamentar e em especial ao Dr. Joaquim Sarmento, pela forma como conduziu as suas intervenções e todos os deputados do PSD neste debate do Estado da Nação. Houve uma grande diferença entre as intervenções do PSD e as intervenções do Governo. As intervenções do PSD centraram-se em conteúdo, em substância, em preocupações que todos os dias os portugueses sentem nas suas vidas, na tentativa de esclarecermos junto do Governo quais os caminhos que vão ser percorridos precisamente para poder comatar tantas preocupações e para poder dar resposta a tantos problemas que afetam aos mais variados níveis, na saúde, no custo de vida, na educação, a vida, o cotidiano das famílias e das empresas em Portugal. E a isso o Sr. Primeiro-Ministro decidiu responder com o folclore político habitual. Chegou inclusivamente a um momento que eu considero hilariante, que foi apontar uma desintonia no PSD. Quem diria que duas semanas e pouco depois, da maior desintonia de sempre de um Governo entre o Primeiro-Ministro e um dos seus Ministros mais políticos, havia o descaramento de levar o debate parlamentar para esse tipo de diversões que são aquilo que normalmente marcam as intervenções do Primeiro-Ministro. E depois, o essencial da nossa intervenção centrou-se nos elementos de empobrecimento do povo português. E o Sr. Primeiro-Ministro a isso não respondeu. E não respondeu sobretudo àquele que foi o desafio que o nosso líder parlamentar lhe lançou logo na primeira intervenção, que é muito simples. O Estado está a cobrar mais impostos do que aqueles que têm inscrito no orçamento do Estado. Se tudo correr como está a correr até aqui, esse valor, se aquilo que aconteceu até maio chegasse ao fim do ano, esse valor podia ser superior a 10 mil milhões de euros. Nós não acreditamos que vá ser num nível tão elevado. Mas já ninguém acredita que fica abaixo de 3 mil milhões, 3,5 mil milhões de euros, de impostos a mais sobre aqueles que já são muitos superiores a 56 milhões de euros que estão inscritos no orçamento do Estado. E a pergunta foi direta... Gostou de ouvir os anúncios que António Costa fez no início do debate? E a pergunta foi direta. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo de Portugal está ou não está disponível para, desse valor, que nunca será inferior a 3 mil milhões de euros, investir 200, 300, 400, 500 milhões, devolvendo às famílias mais vulneráveis, aos pensionistas que ganham poucas centenas de euros, às pessoas que em Portugal têm apoios sociais, que têm condições para ter acesso à tarifa social da eletricidade e verificar com estupefação que o Governo não respondeu. E o Primeiro-Ministro disse que em setembro, logo se vê, vai haver um pacote de medidas. Mas como é que responde ao Primeiro-Ministro quando o Primeiro-Ministro fala que esta liderança do PSD é um regresso do passismo? Eu não sei o que é que o Primeiro-Ministro quer com essa conversa, mas se aquilo que se pretende é olhar para trás, eu vou dizer mais uma vez que tenho uma grande honra e um grande orgulho de ter estado ao lado de Pedro Passos Coelho e retirado a troika de Portugal. E exorto o Dr. António Costa a dizer-se que tenho o mesmo orgulho e a mesma honra de ter estado ao lado de José Sócrates, que trouxe a bancarrota ao país e a troika, e ao lado de António Guterres que deixou o país num pântano. Passos Coelho não o fragiliza assim? A mim dá-me uma vantagem, eu acho que, acentuadíssima. Eu estive ao lado de Passos Coelho, tenho muita honra e muito orgulho. O Dr. António Costa deve ter honra e orgulho de ter estado ao lado de José Sócrates e António Guterres, pântano e bancarrota. Que se quiserem, deixe-me só dizer isto, se quiserem e por essa narrativa, eu estou disposto a ir a todos os debates. Eu não fujo a nada. Isso não interessa a nada à vida dos portugueses. O que interessa à vida dos portugueses é saber. Vai haver médicos de família para os mais de 1 milhão e 300 mil portugueses que não têm? Vai haver reforço no Serviço Nacional de Saúde para que não encerrem urgências que estão a encerrar todos os dias? Vai haver professores para aqueles alunos que chegaram ao fim do ano sem ter professores a algumas disciplinas? Vai haver um contributo do Estado devolvendo aos mais vulneráveis os mais de 3 mil milhões de euros a mais de impostos que vai cobrar? Isto é que interessa à vida das pessoas. O Sr. Primeiro-Ministro pode divertir-se na retórica parlamentar, pode divertir-se no folclore parlamentar. Isso não resolve os problemas dos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro elogiou. Há mais uma pergunta sobre o agradecimento a Rui Rio? Não sei. Não sei se foi uma coisa muito sentida, se foi mais circunstancial. Em todo o caso, na parte que me toca, acho que lhe era devido a uma palavra. Portanto, achei isso perfeitamente normal. E o elogio de António Costa a Rui Rio viu como uma indireta a sua liderança? Não foi uma indireta a sua liderança? Foi isso que eu respondi, está bem? Obrigado. Tchau. Tchau.